Oi gente, tudo bem? Estamos aqui em Las Vegas e eu vou mostrar pra vocês um restaurante muito famoso aqui que as meninas vestem igual o filme, aquelas garçonetes com o peitão de fora e tudo mais é um pouquinho machista, mas o restaurante é super famoso e eu vou mostrar pra vocês agora fiquem ligados que vai ter muitos vídeos aqui de Las Vegas beijo, se liga no vídeo sim, eu estou aqui ok 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 uuuu 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 então gente, a gente já ta aqui chegou uns sticks de queijo nem deu tempo de mostrar pra vocês e realmente as meninas são aquelas meninas que ficam no hall e aí tipo essas meninas com feitas fora com shorts vou mostrar pra vocês e aí você quer mais? sim obrigado uuuu aqui e aí e aí aqui é e aí e aí Tudo muito delicioso E tudo muito quentinho na hora Nada frio, sério, muito bom E esse camarão que eu mostrei aqui no vídeo Ele é simplesmente sensacional O melhor camarão que eu já comi na vida Vou mostrar agora Um zoom pra vocês verem de novo Olha mais, Gullis A gente ganhou até isso aqui Isso aqui é pra limpar as mãos Depois de comer Tudo isso Então gente, esse é o restaurante Hotter E esse presente delicioso A comida, as gurias são muito simpáticas A comida é quentinha É muito rápido o atendimento E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever nesse canal Dar um likezinho E no próximo vídeo será um pouquinho mais de Las Vegas Com certeza Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê na próxima E aí Obrigado.